Tudo bom, pessoal? Esse vídeo eu vou gravar em duas fases. Na verdade, eu vou gravar um vídeo só, possivelmente o pessoal da edição vai dividir em dois vídeos, vão ser postados em dois dias pra não ficar muito longo, mas eu vou falar de dois assuntos aqui pra vocês que eu acho super importante. Primeiro assunto é sobre o governador do Texas, Greg Abbott. Eu, particularmente, gosto muito da forma de gestão dele, porque ele é extremamente pulso firme e ele tem colocado ordem aqui no Texas em diversos momentos, principalmente nesse momento mais crítico, político e econômico. Ele vem se colocando muito, muito, muito contrário à política do Joe Biden. Foi ele, inclusive, que mandou os ônibus lá pra Washington com os imigrantes ilegais que o Biden tinha, entre aspas, facilitado a entrada ou estimulado a entrada, segundo ele disse, mandou lá pra Washington pro Biden se virar com esses imigrantes ilegais. E agora ele tá querendo questionar na corte uma decisão da própria Suprema Corte que permite que imigrantes ilegais tenham acesso à educação pública, ou seja, vão pra escola pública. Aí eu vou dar pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra esse artigo, pra vocês lerem, quem tiver mais interesse em entender o que tá acontecendo. Ele quer questionar agora aqui essa possibilidade, né? Por quê? Todo mundo sabe disso, as escolas não pedem aí comprovante de status, as escolas públicas não pedem comprovante de status pra matricular criança, até porque em muitos estados, não são todos, mas em muitos estados, é considerado crime o pai ou a mãe, o responsável, né? Não matricularem crianças maiores de 5 anos em escolas, sejam elas públicas ou privadas. Você como pai, você como responsável, é obrigado a zelar pela educação do seu filho ou do seu tutelado. O que que acontece? O governador Abbott começou a perceber, e eu já vinha percebendo isso há bastante tempo, que essas crianças chegam nos Estados Unidos, sejam através do pulando muro, ou sem status, ou que continuam, e vão pras escolas. Essas escolas, elas são custeadas com o dinheiro de alguém. Geralmente, o dinheiro do contribuinte. Geralmente não, 100%, o dinheiro do contribuinte, porque o governo não tem dinheiro. O governo, ele não gera riqueza. Ele simplesmente coleta impostos e repassa esses impostos. Então, as pessoas estão pagando para que os filhos dela estudem e os filhos dos outros também. E muitos desses outros nem sequer recolhem impostos ou contribuem de alguma forma para a coleta de impostos ou para aquela própria escola. Mas até aí, vamos pensar na questão social. Eu tenho aí os meus pontos, as minhas questões sobre isso. Mas vamos imaginar aí na questão social, ajudando o próximo e tudo certo, vida que segue. Porém, não é bem assim. Porque o que tem acontecido? Essas crianças que têm entrado ilegalmente dentro dos Estados Unidos, pulado realmente o muro ali e entrado de forma ilegal dentro dos Estados Unidos, elas muitas vezes não falam inglês. Elas não têm... Elas têm uma educação diferente, elas têm uma cultura diferente, elas não falam a língua. E isso eu tenho percebido, inclusive, na escola do meu filho, onde essas crianças chegam com grande dificuldade de aprendizado, são colocadas muitas vezes junto com outras crianças da mesma idade ou da mesma série, porém essas crianças não acompanham. E os professores têm diminuído o ritmo de ensino para que essas crianças possam aí aprender o inglês ou tentar se familiarizar. Isso tem gerado um caos dentro das escolas. As pessoas não estão comentando muito isso, porque eu acho que ficam até meio sem graça de dizerem, poxa, mas o seu filho não fala inglês, não era para ele estar aqui, não era para ele estar entrando no primeiro colegial, no segundo colegial, no terceiro colegial, nessa forma. Primeiro aprende, depois vem, porque senão você acaba travando todas as demais crianças aí e retardando o ensino dessas demais crianças, diminuindo a qualidade de ensino dessas demais crianças. E é isso que a gente tem visto acontecer, e o governador Abbott resolveu aí tomar uma medida extremamente drástica sobre isso e quer questionar na Suprema Corte a realmente validade ou a autorização ou a possibilidade dessas crianças realmente se matricularem em escolas públicas. Como pai, eu digo para vocês que eu vi isso acontecendo, realmente o nível de ensino teve que dar uma recuada aí por causa dessas pessoas que elas realmente não conseguem acompanhar. É uma judiação, é uma falta até de responsabilidade dos próprios pais que não pensam nessa consequência disso, porque essas crianças acabam inclusive sofrendo aí preconceito, porque os alunos das próprias escolas, eles acabam questionando, poxa, peraí, mas eu estava num ritmo de aprendizado X, agora eu estou tendo que aprender a mesma coisa, a professora está falando a mesma coisa, três, quatro aulas seguidas, porque essa criança aqui especificamente, ou essas duas, três crianças aqui especificamente, não estão acompanhando o ritmo da escola. Então isso tem sido sim um grande problema, o governador Abbott tem lutado contra isso, e a gente sabe que o que o Abbott faz, muitas vezes o DeSantis faz a mesma coisa, a gente deve ver em outros estados isso acontecendo também, a gente deve ver esse movimento muito em breve sendo adotado por outros estados. Então, para você que eventualmente aí tem filho na escola, ou você pretende vir para os Estados Unidos, preste atenção nessa questão, porque realmente isso pode ser que aconteça, tá? Pessoas sem status, provavelmente se esse recurso aqui do governador do Texas passar, todos aqui estão falando que existe uma grande chance disso passar, a chance de outros estados questionarem as mesmas coisas vai ser muito grande, principalmente Flórida, que a gente sabe que o que o Texas faz, a Flórida faz na sequência. Vinde a questão do porte de armas que o Texas aprovou, e na sequência a Flórida aprovou também, veja a questão aí da análise das urnas, e muitas outras coisas, né? O Abbott faz, na sequência outros estados, Alabama, Flórida, muitos deles, acabam seguindo a mesma linha de raciocínio e acabam fazendo a mesma coisa. Então pode ser que isso venha a acontecer muito em breve. Prestem atenção, já venho falando há bastante tempo, ilegalidade não é uma opção e vem se tornando cada vez menos, vem fechando cada vez menos a porta, certo? Grande abraço a todos, muito obrigado de novo, deixe aqui no comentário do vídeo o que vocês acham. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.